Fala galera, mais um vídeo aqui agora com uma nova dica, uma dica de início de montagem, se você for novo aqui se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer galera, a gente conta aí com o seu like também, deixe nos comentários a sua dúvida ou pergunta, bom galera, vocês podem ver que eu abri aí os pacotes juntamente com a caixa do móvel, está aí a caixa, a caixa está estirada no chão para poder fazer a montagem em cima, e aí nessas peças são as peças do guarda roupa, estão todas bem organizadas, encostadas na parede com cuidado para não arranhar a parede, e aí galera, é um manual de montagem, você pode ver que é um guarda roupa pequeno, infantil, de criança, e a gente conseguiu espalhar todo ele, as peças aí, de forma a iniciar a montagem com todas as peças próximas a gente, tá bom? Limpe o local, verifique as peças, estão todas perfeitas, e é isso aí galera, curte, compartilha e comenta, e se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a crescer, tá ok? Até mais, até o próximo vídeo, fui! Tchau!